Fala torcida Alvihubra, toda a galera ligada na TV Timba Esporte da Sorte, o Náutico finalizou a preparação para o jogo deste domingo contra o CSA às 7 horas da noite no estádio Rei Pelé. Para essa partida, o técnico Bruno Pivete não poderá contar com o atacante Paulo Sérgio, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Ipiranga e será desfalto. O lateral esquerdo Luiz Paulo, com a lesão no menisco do joelho direito, realizou cirurgia nesta semana e também está fora. Por outro lado, o técnico poderá contar com o zagueiro Perema, que foi apresentado à imprensa esta semana e poderá ser uma das novidades. É isso aí torcedor, fim de mais um Boletim Alvihubra na TV Timba Esporte da Sorte. Curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que em breve a gente vai trazer muito mais novidades para você.